Só vale dizer sim ou não Ela já sabe da outra Sim ou não Fala, responde Sim ou não Ele falou que só vale dizer sim ou não Tô dizendo sim ou não Tu tá de gracinha, né? Tu tá de gracinha O que você faria se casa se separasse de você? Fale sério, não fale confiada Com palhaçada não Eu não gosto nem de imaginar Tu tá rindo porque tu tá rindo Tô rindo não, velho Todo mundo acha que sou raparigueiro Porém eu nunca traí, tá vendo aí? O que tu vai dizer? Parece que é becha Rapaz, o cara tá se abrindo aqui com a gente Os errados, por que os errados? Tu sabe quem é, tu nem conhece É do meu grupo de amizades Dá uma dica aí, mestre dos mestres Como tirar a marca de batom de forma eficaz Nesse final de semana deu ruim Gelo, porra Limão Bota a rodelinha de limão Por que tu sabe disso? Tu já fez isso? Pô velho, eu já te expliquei Mestre, defina o casamento em uma palavra Essa é complicada Porque uma palavra só é pouco Terrorismo, terror, guerra Dei um tapa na bunda da minha esposa E tomei um tapão No namoro não era assim Essa é a realidade, né? Do casamento De todo relacionamento No namoro é uma coisa E depois se transforma É assim mesmo Minha mulher acha que manda E eu finge que eu obedeço Tá aí um cara que sabe das coisas Você finge tanto Finge tanto que acaba sendo verdade Ô Deus É aquele negócio Você acha que manda E eu tenho paz Entendeu? Pronto, acabou Boneco Boneco, caí na besteira De assinar no casamento Onde compra aquela caneta Que apaga a tinta Meu irmão, deixa eu te dar logo uma ideia Não adianta Ei, deixa eu te falar um negócio Não adianta o quê? Já botaram testemunha pra isso Pra o cara não ter pão de correr Agora já foi Acabou pra você Casar presta? Meu irmão, isso é simples Tu já viu algum solteiro reclamando Da vida, das coisas Que tá faltando dinheiro Que não sobe dinheiro Ai Que os boletos Coisa certa Que presta sim Viu? Lógico que presta Só decadência O que é ter uma vida de casado? Eu acho que você fez a pergunta errada, amigo Porque não existe como ter isso aí Ou você tem uma vida Ou você é casado Os dois ao mesmo tempo Não tem como É por isso aí Entendeu? O ovo nascer Precisa ir à linha nascer E apaga a linha nascer Não precisa do ovo? Justamente E aí? Como é que fica essa situação? Exatamente Explica às pessoas Se vira, meu irmão Dê a sua lógica aí Das coisas Fala, Mércia Minha esposa vive dizendo Que traiu ela O que eu faço? Dê motivo Já que tá falando Sem ter motivo Mostre que você não trai ela Está falando sem motivo? Dê motivo Vem um final de semana aqui Que eu vou te mostrar Hoje é sábado Carla tomou banho Ou nem viu água ainda Olha a roupa Olha que roupa ela tava de manhã Mesma roupa De novo Mas rapaz Quem vai acreditar nisso? Eu sou meu banho sim Quem vai acreditar nisso? Mestre boneco Eu tô pegando a amiga da minha mulher E agora eu quero pegar a prima dela É Daqui a pouco vai pegar a mãe A avó Já tá aí Com o povo da família aí Eu quero tudo distante Da minha casa Casei com 22 anos Tenho algum problema? Não Se tu casou com uma velha De uns 85 Tá tudo normal Se for rica Milionária Tá tudo certo Agora Se tu casou Né? Se lascou mesmo Minha namorada Não quer que eu te siga mais Por conta das suas dicas de vida E agora E agora Largue ela Largue ela Porque ela tá querendo Lhe levar pro mau caminho Eu tô aqui Pra abrir o olho Um cara pro mau caminho Viu? Posso continuar? Tô aqui pra abrir o olho Não, não quero continuar Cala a boca Essa é pra Carla Diga três coisas boas no casamento O tempo tá passando Porra Três coisas O tempo tá acabando Você não é a defensora Então não falou nenhuma Boneco você é muito sexy Minha amiga fala muito bem de você É tua amiga Aí tu que fala bem Quem te falou uma coisa Rapaz Aí eu vi que foi Vai girar de onda Boneco é certo Que quem tem dois tem um Exato E quem tem um Não tem nenhum E quem tem três Tem dois Que às vezes tem só um Tá falando de quem? Tá falando de empregos Quem tem dois empregos tem um Porque pode perder um E fica um Eu que tô falando Fui na casa do Tinga Tinga não estava lá Tinga Tano ou não Tano É a mesma coisa de Tinga Tá? Olha ele Tá de baixo Não mas a mulher de Tinga Tano É a mesma coisa de Tinga Teno Tinga Teno Tinga Teno Grandioso o coach da sabedoria Quantas mulheres precisamos ter? Pelo menos três né Eu acho que três É a conta Fala aí as três Quanto é pra mim nem nenhum Três mulheres A mãe A filha E a mulher A esposa Querido boneco Um amigo meu Vai casar semana que vem O que eu falo Pra motivar ele Manda ele me seguir Manda ele me seguir Porque aí Uma semana Dá pra ele entender A motivação que ele precisa Ele vai ter